Os criminosos estavam em um carro que havia sido roubado em setembro do ano passado. Ao serem abordados pela Polícia Rodoviária Federal na Freeway, na zona norte de Porto Alegre, eles não pararam o veículo e fugiram. As nossas equipes saíram em perseguição. Eles entrou no bairro Maitá, depois entrou na 448 e aí nossas equipes acionaram a brigada que montou um circo e conseguiu interceptar o veículo em Nova Santa Rita. O veículo em que os bandidos estavam tinha placas clonadas e chegou a rodar 40 quilômetros até ser interceptado pela Brigada Militar na BR-386 em Nova Santa Rita. Os quatro homens tinham antecedentes criminais e foram encaminhados para o presídio. Um deles estava foragido, outro em prisão domiciliar e outro usava a tornozeleira eletrônica. A PRF ressalta a importância desse tipo de operação, que pode ser afetada por alertas compartilhados nas redes sociais sobre barreiras policiais. A pessoa que avisa esse tipo de operação, que atenda uma blitz da polícia, um comando, ela não colabora em nada. As pessoas de bem vão continuar passando do mesmo jeito, só vai evitar que criminosos evitem e tentem um outro acesso para onde elas querem ir. E continuem cometendo crimes e infelizmente não ajudem nada mesmo. A pessoa que pensa que está ajudando alguém não está ajudando ninguém.